A gente não pode deixar de fazer essa pergunta. História do Neymar falada, brigada lá no Barcelona, caíram presidentes, essa coisa toda. No caso do Santos, o senhor que fez a negociação, para o Santos foi um bom negócio? Na verdade, eu não fiz a negociação. Eu ainda era presidente, mas eu estava afastado do problema de saúde. E acho que a negociação foi muito bem conduzida pelo meu vice, pelo Odílio Rodrigues. Acho que o Santos fez um negócio possível. Porque, daí, alguns meses, o jogador ia ter o direito de assinar com quem ele quisesse. O Santos fez um acordo com o Barcelona, em que, além da venda dos direitos econômicos, que era uma fração da multa total explicitada no contrato, porque levou em conta o pró-rata, um dos meses que faltavam para o contrato se encerrar definitivamente. E, mais do que isso, o Santos fez um acordo também para jogar duas partidas amistosas e para dar prioridade para três jogadores. Acho que foi o negócio possível. Foi enganado o Santos? Não, acho que não. Nem pelo Neymar, nem pelo pai? Não. Aí é um pouco mais complicado, por conta de um episódio em anos anteriores, quando eu estava na presidência. Mas esse é um assunto que está sob júdice e eu acho que não é o caso de a gente comentar publicamente antes que os magistrados decidam. Porque eu acabei, em uma determinada entrevista, falando o que eu pensava, sem muita autocensura. E isso virou um problema. O senhor está sendo processado, é isso? Estou, estou sendo processado. Tá. É, quer dizer, no caso específico, porque saiu muito dinheiro do Barcelona, que teve rolo, teve. Agora, o Santos pegou o que podia pegar. Pegou o que podia pegar. E eu só queria lembrar, Flávio, de que ter segurado o Neymar o tempo que a gente segurou, de fato, não foi uma tarefa simples e nem fácil. Eu me lembro de uma reunião que eu tive com o presidente do Chelsea, em Nova York, no bar do Hotel Hilton, em que ele veio, a multa contratual era 35 milhões de dólares. E ele veio com um cheque de 30 milhões de dólares. E eu peguei o cheque e devolvi na mão dele. dizendo, Neymar não está à venda. Eu vim aqui, a pedido do pai do jogador, mas com a oportunidade de lhe dizer não. Em inglês, no. Para o senhor não correr o risco de não compreender. A pressão era tanta. Eles tinham um plano de carreira para o Neymar na Inglaterra. Eu acionei por telefone o nosso pessoal aqui e falei, vamos fazer igual. Um plano de carreira até melhor. Porque eu achava que o garoto ainda ia agregar valor para ele mesmo. Como de fato aconteceu. E ele podia se tornar o ídolo do futebol brasileiro. Na reunião de apresentação do plano de carreira, tinha uma cadeira vazia. E nós perguntamos, você sabe de quem é essa cadeira? Ele falou, não. Essa cadeira é do ídolo do esporte brasileiro. E o último que ocupou foi o Ayrton Senna. Está reservada para você. E conseguimos segurar. Daí veio, decorrido um tempo, veio uma pressão brutal do exterior, dispostos a pagar a multa total. E o jogador tomou a decisão que lhe compete. Porque desde 13 de maio de 1888, acabou-se a escravidão no Brasil. Um contrato equivale a um contrato de qualquer profissional. Tem uma cláusula de saída, que é a multa recisória. Paga a cláusula de saída e o jogador vai jogar onde ele quiser. Até então, o Neymar me dizia que queria continuar no Santos. Num dia em que, depois daquela vaia que ele infelizmente tomou no Morumbi, quando o técnico da seleção o tirou quatro minutos antes de terminar a partida, e foi a primeira vaia que ele tomou na vida, ele começou a ficar triste. Triste no vestiário. Não tinha mais o futebol explosivo e alegre que ele tinha. Chamei o garoto na minha casa, junto com seu pai e na presença do vice-presidente, e perguntei, estou sentindo você desconfortável no Santos. Você quer sair? E pela primeira vez ele me falou o que queria. Com os olhos meio tristonhos, mas falou o que queria. Então, eu não vou colocar objeção nenhuma e vou estudar qual é a melhor proposta para o Santos. E assim aconteceu. Hoje seria impossível segurar um jogador com esse porte no Brasil por três anos. Primeiro que aparecer um jogador nesse porte é coisa muito rara. Acho que vai ser muito difícil aparecer um outro Neymar no futebol brasileiro. Segurar por três anos um jogador nesse porte, uma coisa, por isso que eu respeito muito aquilo que o senhor conseguiu fazer com o jogador. Vamos para o intervalinho. Já já a gente volta, tem mais Mesa Redonda por aí.